Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser Se é uma briga de momento ou separação Você tem que me dizer, quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente, o que vai ser de nós O que eu não posso é ficar, esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que resolver, se me quero vai abrir A indecisão me mata, você tem que decidir Vai, se teu amor acabou, diz pra mim Mas não me deixe assim Sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz que está na hora desse jogo, se acaba Se é pra ficar assim, prefiro terminar Mesmo te amando posso te dizer adeus Se é pra ficar assim, prefiro terminar O que eu não posso é ficar, esperando por você Sem saber, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que resolver, se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que resolver, se me quero vai abrir Mas não me deixe assim, sei E vou passar um mau pedaço, vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz que está na hora desse jogo, se acaba Se é pra ficar assim, prefiro terminar Mesmo te amando posso te dizer adeus 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 Oh, modão! Segura, Rogério! Segura, Neiru!